E aí pessoal, beleza? Meu nome é Password, e hoje eu vou jogar Cry of Fear Kumban. Fala aí, mano. Salve, salve, gregorizada. E é isso, é um jogo de... como é que eu posso explicar o bagulho aqui? É meio que um terror misturado com ação. É tipo um Left 4 Dead. É bastante. É isso, vamo lá. Deixa eu diminuir a minha tela aqui, ó. Fica apertando o enter, pão. Porra, quando eu tô solto eu consigo pular, até eu não consigo. Mas... Aí, eu ia começar. Assim, bora. Tá, desculpa. Aí, beleza. Começou. Tá. O Céu não está em casa. Tava procurado, né? Bala. Se liga, tem como dar um dash, ó. Pega a visão. No Alt, né? Qual é o botão que dá o dash mesmo, que eu não lembro? Alt. Ah, é Alt. Não, pera. Ah, é o Key. No meu é o Key. É o Key? É o Key? Põe, tá lembrando o botão do dash. Meu, não tá mirando, não. Fica comigo, hein? Aí, foi. Seringa comigo. Nossa, eu tinha que pegar munição, mano. Onde é que tinha pente de munição? Vai pra trás. A cor do bem é que é... O bem é que é bater um, cara. Peguei. Se você colocar as armas em pick select. Pegou a seringa aqui? Volta aqui atrás, volta aqui atrás. Aqui, ó, já pegou munição? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Já pegou munição? Tô com três pente. Vem cá, vem cá. Pega a seringa aqui. Droga, o jefe. Pera, deixa eu ver. Cadê a seringa? Tá, eu perdi. Ó, onde é que tá a seringa, maluco? Bora, bora, bora. Sumiu. Tu pegou a seringa? Peguei sem querer. Ah, tinha uma seringa lá atrás, maluco. Acabei pegando uma sem... Acabei o B e usando sem querer. Beleza, agora é hora da verdade, meu irmão. Vai lá, eu já peguei o rifle. Eu ainda tô carregando. Sem gastar muita bala. Só vamos gastar bala com o zumbi ou então na porrada. Peguei a doze. Peguei a doze. Vou colocar a gente com o zumbi. Vou desligar a lanterna, né? O meu jogo fica a dois FPS. Eu tenho que parir. Eu tenho que parir. Agora é a cama, mano. Eu vou pegar o rifle dali. Pô, já que tô zumbi. Ó, Davi, tá vindo. Ai, corre, corre. Corre, corre, mano. Corre, mano. Acerta o tiro, mano. Eu tô jogando. Acerta o tiro. Eu tô jogando. Esse aí tá na cara dele, pão. Mano, esse jogo aqui é muito ruim de mira, velho. É, velho. Eu dei três balas na cara da... A cama aqui. Vou dar o dashzinho na cama pra desligar desse tiro de lhe da cama. Tô com pouca vida, né? Tô com pouca vida, né? O mesmo que eu vou usar aqui Bora, bora Tem um pente aqui, oh, perdemos um pente demais Que porra, vacilo Se inscreva no canal Tem uma pistola, não há deser, eles vão e corta Vamos pegar a bala lá dentro Cabeu Tem um 12 Esse aqui é 12 Tem que economizar a bala Tô cagando pras camas Olha aqui, bala de 12 Onde é que você tá? Aqui, aqui, ó A mantena aqui, ó Vamos dizer a do gigante, vamos entrar direto no poema Bora, 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 bora Socorre, socorre, dá dash, dá dash, sim, dá dash Olha o gigante aqui Vou morir, morir Porra, morir Gratado do bobo Gratado do bobo Vai indo, vai indo Calma, bora, vai dizer a dele Acabou sempre sem minhas balas Pode ir, pode ir Colega, depois eu vou ver Vem, 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 vem Tomou? Vou tentar Ah, de novo, porra Ah, de novo, porra Ah, de novo, porra Não morre não, meu deus. Estou sem estamina, estou sem estamina, não quer carregar, eu ia viver, eu ia viver e saio com a barriga, está com a barriga, reviveu? Ah, mano, vai chegar essa estamina se eu bater manual, mano. Agora eu vou correr, mano. Aperta espaço. Chega esse bicho lá pra longe e depois você puxa. Help me! Cara, eu acabei descendo no bueiro sem querer. Fala pra tu. Beleza, agora eu vou ter que esperar um tempinho pra poder rever. Aperta espaço, aperta espaço. Tá apertando. Ficou pressionado. Pressionado. A minha tela tá assim. Aperte, pressione espaço para spawnar. Eu só estou escutando os barulhos. Matei a bicha aqui, só que agora acabou minha bala. Agora vai ser na base do cacepete. É, agora eu vou ter que... Boa! Você entrou? Você entrou? Eu entrei. É isso. Ah, eu não sabia que dava pra entrar com um amigo deitado, mano. Cadê tu? Carregando. Ai, que susto. Não sei que você tinha ficado pra trás. Entrou só que eu estou sem bala. Se achar a bala aí, já está. Eu estou com 10 bala aqui, eu estou com 10 bala aqui atrás. Você desceu? Estou sem bala de pistola. Vou puxar o cacepete. Eu também, velho. Estou sem bala de nada. Uma coisa de pegar achar daquele pistola. Pode ser... Cacepete. Puxa. 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 Eu tô pungado. Que susto. Beleza, agora eu comi um conto com ele. Tem estámina. Até estámina voltar. Tô com pouca vida. Tô pra ver se tem seringa aqui. Espera uma estamina voltar. Peguei bala de Glock. Eu não sei como é que faz para tirar a bala. Não sei como é que faz para dropar a bala. Eba. Oi. Você quer uma arma carregada? Claro. Vem cá. Cadê minha pistola? Eu dropei minha pistola e ela sumiu. Eu dropei minha pistola e ela sumiu. E ela estava carregadinha. Vem cá. Vem cá. Deixa eu tirar a chouca. Tá parado aqui. É quanto para você? Quem tá parado ae? Eu. Tu tá com 4 mil de ping bang. Mãe... Hahahaha Mó... Rapaz... Hahahaha Carregando E a internet aí Da nada Aí, entrou, entrou Ó, tem munição aqui, vou deixar pra você Voltou Ai, nossa, que susto mano, nossa, gelei muito agora Ai, meu coração, a moral Ih, travou de novo Travou de novo Tragou de novo Ó, mentira que vou ter que iniciar o roteador Porra Aqui, cara O linguarudo Poxa O cara tá viva Porra Cadê tu? Eu botei lá pra trásão Tô descendo, tô descendo Tô descendo, tô descendo A lanterna A lanterna deixou o jogo em 2 FPS A lanterna deixou o jogo em 2 FPS Também tá de boa Ué, cadê os bichos que ficavam aqui dentro? O cara ficou todo deitado andando, velho Aqui, ó, deixei um munição aqui pra tu Bã? Pula e agacha Pula e agacha Pula e agacha E agachar e pular Não, você tem que pular e agachar Não, eu tive que ficar os dois no mesmo tempo Aqui, ó Vou te mostrar, ó Calmei Calmei Olhe pra cima Ih Agora eu não tô conseguindo, calmei Ih, travado 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Aí Olha pra baixo que eu acho que é mais fácil Olha pra baixo Pula e agacha Aí Não, eu tive que ficar os dois no mesmo tempo Aí, aqui, ó Aqui, ó Agora vamos Por aqui, ó Nós vai ter que matar aquelas meninas lá que estão fatigando Ih, o bichinho não tava aqui Opa, tem uma 12 Oxe, eu não tô conseguindo passar não O meu personagem tá gordo Peguei uma 12 O meu personagem tá gordo Ai, não Tomara Tomou um capa Dá pra baixo Ah Que bobagem Tá bobagem não Ae, porra, GG Mano, eu não lembro desse caminho, bora Mas é pra cá que nós temos que ir Vê que não tem nada É que Também não tem nada, tem não. Também, opa, tem. Ué. Tem bala de bloco. Não voltou pro carro, pô. Nooo. Que que tem? Não, vem pra cá, vem pra cá, é por aqui. Acabou, acabou minha bala, mano. É por aqui, pô, é por aqui. Por aqui onde? Por onde as meninas saíam. Aí ó, já cheguei no túnel. Oxi, mas que desgrima é isso? O que? Pra onde que elas saíam? Vamos. Sobe na escada e vem em resto. Seguindo o caminho que ela estava. Ah, tá, calma aí. Eu tô dentro de uma tubulação aqui. Já cheguei na outra parte. Calma aí, pô. Não tô achando que eu perdi. Aqui tem escada. Mas não tá voltando pra trás. Pô, eu tô dentro da casa. Poxa. Eu acho que o pé voltando pra trás. Ban, eu tenho dentro da casa, ban. Tem um bicho aqui. Eu subi na escada e pra mim. Cara, eu acabei voltando pra trás. Quem quer dizer, cara? Fala pra tu. Sério? Sério. Eu descobri um passagem secreto. Ah, tu tem que estar comigo. Vem pra cá. Eu tô tentando chegar, cara. Pô. Eu descobri o caminho. Tem que agachar pra passar aqui, que é mais fácil. Aqui, ó. Aqui, você vai ter que pular. Ah, é, né? E o Simon? Nós não invocou o Simon dessa vez. Foi. Vem. Pula, caralho. Vai. Não vai. Não vai. Não vai. PV, não vai essa bomba. Opa. Ó. Ó, eu vou passar aqui, ó. Já vim aqui em casa passar só de frente. Ai, ai, ai. Boa, boa, foi, foi.